Olá, esse produto que você vê em nossa sala de testes é um compacto amplificador da empresa nacional AMCP, de 50 watts por canal a 4 ohms, indicado a ambientes pequenos. O Audiocast BTA250W é um versátil integrado que pode agradar usuários adeptos do streaming e conectividades wireless. Desenvolvido em um chassi do tamanho de um media player de 19 x 5 cm, o amplificador tem construção rígida com frente em alumínio. Na parte traseira, bornes de caixas em metal e compatíveis com cabos de plug banana ou espada chamam a atenção, assim como os conectores USB, óptico e RCA, divididos em entrada estéreo e saída mono para subwoofer ativo. Também merece destaque a boa qualidade das antenas de Wi-Fi e Bluetooth, o que nem sempre acontece com os produtos sem fio de hoje. Quem possui iPhone ou iPad pode transmitir suas músicas via AirPlay. Um controle remoto é incluso na embalagem, embora no nosso caso o acessório teve pouca utilidade, pois preferimos comandar o aparelho e as faixas de reprodução de forma mais prática a partir do smartphone com o aplicativo Audiocast. A configuração pelo app, que encontra o BTA 250 automaticamente na rede, é totalmente fácil e intuitiva. Foi preciso apenas entrar com login e senha do serviço Tidal, o qual assinamos, e há outras opções como Napster e Spotify, sendo que este já mostra o dispositivo como compatível com o seu serviço. Todas as nossas playlists e buscas de músicas apareciam no app Audiocast, pelo qual comandamos a reprodução do sistema da sala a partir da área da copa, do escritório ou de qualquer outro ponto com cobertura Wi-Fi. E quando queríamos ouvir notícias, era só trocar o Tidal ou Spotify pelo TuneIn, que nos deu acesso a rádios como o Jovem Pan e Bandeirantes em poucos segundos, sem a necessidade daquela velha antena de sintonia RF. Outra possibilidade interessante deste aplicativo, é que na hipótese de haver outros amplificadores do mesmo tipo pela casa, dá para sincronizar dezenas de dispositivos e nomeá-los no próprio app, de acordo com o ambiente onde estão instalados. É possível ainda agendar alarme para que o usuário seja despertado com música. Quero saber como foi o desempenho do BTA 250? Então não perca tempo, reserve já a próxima edição digital ou impressa da revista Home Theater e Casa Digital. Tchau! 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 Tchau!